Meu nome é Maria Aurício Gomes de Lima, trabalho no setor de supervisão de equipe. A minha atividade no setor é acompanhar vários setores na preparação de alimento para funcionários e pacientes. A forma do acidente aconteceu na saída do toalete, topei, perdi o equilíbrio e caí de joelho e tive uma lesão no joelho. Estava usando EPI, botas adequadas, nuvas e máscara, tomei sem atitude. Depois do acidente, para não piorar, eu tive que ficar imobilizada no local de trabalho para que não venha a se piorar mais ainda a lesão, para o ponto de ser cirúrgico. O prejuízo que eu tive por conta do acidente foi ficar ausente do trabalho e como eu também exercia outras funções fora do trabalho, também tive a ficar ausente. As limitações que eu tive em casa foi por não poder andar, fiquei acamada por não poder botar o pé de forma nenhuma no chão e fiquei dependendo das pessoas. Hoje eu faria diferente ter total foco. Foi o meu maior erro, apressar para fazer com que as coisas acontecessem. Esqueci de mim. O conselho que eu dou para sempre usar o EPI, porque muitos funcionários, eles recusam, não querem usar, que venham a usar sim, porque o EPI que trabalha é muito importante para várias coisas. Usar sempre o avental, quem trabalha na área de, na cozinha, usar o avental térmico, para quem realmente tem que usar a bota que use, que tem que usar máscara, tem que usar luva, tem que usar realmente o que é para usar no EPI de trabalho. Porque muitos funcionários evitam a não usar e acontece muitas vezes acidente. O maior aprendizado foi ter foco na realidade do que eu estou fazendo, né? Ao sair ou a andar no local de trabalho, para que não venha mais acontecer isso.